Olá, bem-vindos ao canal Espaço da Vã. Vamos cozinhar? A receita de hoje é aquela combinação perfeita. É uma receita rápida, fácil e saudável. Melhor de tudo, ela é muito saudável. Vamos fazer a receita? Os ingredientes são... Uma abobrinha, duas colheres de sopa de farinha de trigo, dois ovos, um pouco de mussarela e um pouco de tomate. Mussarela e tomate a gosto, tá? Eu vou começar ralando a abobrinha. E aí E aí Vamos temperar. Agora vamos colocar tempero a gosto. Eu vou utilizar páprica. Coentro em folhas. Eu temperei a gosto. Aí você pode colocar os temperos que você prefere. Tem sal, os temperos que eu prefiro. Agora eu vou bater o ovo ligeiramente. Não precisa ser muito não. Só uma batidinha para poder misturar bem a clara e a gel. Aí eu vou colocar aqui na minha abobrinha. E agora eu vou acrescentar a farinha. Agora nós vamos para o fogão. Vamos precisar de uma frigideira, óleo ou azeite. Aí agora eu vou colocar essa mistura. E se preparo aqui. De preferência é uma frigideira que tenha tampa. Distribui bem. Agora vamos colocar a tampa e vamos aguardar. No fogo baixo e vamos aguardar. O ponto é quando tiver correndo assim, ó. Você consegue mexer e ele solta da frigideira. Aí eu vou usar um prato para me ajudar nesse processo. Vou colocar aqui. E agora assim. Nós já podemos colocar mussarela ou qualquer outro queijo, tá? Mussarela aqui. Tem mais fácil aqui. Então nós vamos colocar a mussarela. É a gosto. Se não quiser colocar também, não coloca. A minha intenção é colocar pouco mesmo para que seja um prato mais leve. Mas quem gosta muito de queijo ou... Quer comer algo assim mais com cara de pizza, pode caprichar no queijo. Vamos colocar o nosso tomate aqui em cima. Vamos pôr a tampa e aguardar. Todo o processo eu estou fazendo em fogo baixo. Aqui está o nosso prato. Prontíssimo. É uma refeição completa. É uma refeição completa. Mas quem preferir pode colocar um acompanhamento. Tipo arroz ou qualquer outro legume. Vou colocar um pouquinho mais de azeite e está finalizado o nosso prato. Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita super saudável porque vai coquíssimo queijo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma receita. Táchito. Vai estar bem.